No embalo, quais são os seus planos para a carreira ainda? Quais as expectativas principais? Então, já estou fazendo hora extra, né? Já era para ter 51 anos, já tem bastante gente. Perguntando, vai parar? Ah, eu não penso em parar por enquanto, mas a idade começa a pesar um pouco, mas tem atletas que competem até 60 anos, né? Então, eu tenho mais aí 9 anos ainda de carreira aí, se o corpo aguentar. Eu sou um atleta que toma bastante cuidado com a parte da saúde, né? Porque, como vocês sabem, o esporte competitivo não tem nada a ver com saúde, né? Não é aquele esporte que você busca saúde, você está sempre treinando no limite. O que a gente faz com o nosso corpo é cortando sal, ficando 3 dias sem beber água, tomando 13 litros de água por dia e depois de um dia, toma 13 litros de água num dia, no outro dia não tem que tomar mais nada por 2 dias. Então, dependendo do protocolo que você escolhe seguir, essa agressão é maior ou menor, mas essa agressão para o corpo acontece. Ele não sabe que você quer secar para estar lá em cima do palco. Você sobe totalmente desidratado ali. Isso para o corpo é uma agressão muito grande. Quando você sai desse estado de treinamento, que você volta a comer, volta a ingerir sal, volta a comer calorias grandes, o corpo fica sem saber o que está acontecendo, né? Então, tem interferência na pressão arterial, na retenção de líquido, isso é tudo uma coisa que você precisa muito tomar muito cuidado, né? A gente consome creatina em excesso, como todo mundo sabe, creatina sobrecarrega a rima, então você precisa fazer exames anuais, semestrais para estar monitorando isso, porque nenhum troféu justifica você ter uma fase, principalmente na fase de velhice, por exemplo, fazendo uma hemodiálise, né? Eu acho que se você chegar para qualquer pessoa que tem um problema, que foi oriundo de treinamento e você falar para ele, você trocaria seus títulos por esse? A maioria vai falar que sim. Tem alguns que vão falar que não, que nem o Coleman, né? O Coleman foi o considerado o maior fisiculturista de todos os tempos, né? O King, o rei Coleman, só que hoje ele anda de muleta, ficou na cadeira de roda, fez mais de 13 cirurgias na coluna, né? Ele fez um agachamento com mais de 350 quilos que deixou ele na cadeira de roda e um repórter perguntou para ele, você se arrepende de ter feito aquela repetição? Ele fez uma repetição só, machucou a coluna. Ele falou, me arrependo, dava para fazer duas repetições, né? Então, o nível de que essa agressão varia para cada um, varia de pessoa para pessoa. Mas você precisa ter consciência de que você precisa estar bem de saúde, né? Então, enquanto eu estiver bem de saúde, até hoje eu não tive nenhum problema referente a dietas que eu faço, variações no nível de treinamento, trabalhar muito no limite assim, eu vou continuando. Mas se eu tiver que optar por ter uma saúde, ter uma velhice com qualidade, é lógico que a musculação é o esporte base para muitos esportes. E a musculação é um dos esportes que mais te dá retorno de você falar, caramba, ainda bem, né? A gente tem exemplos daí de atletas. E a musculação é um dos esporte base para muitos esportes que mais te dá um dos esportes. E a musculação é um dos esportes que mais te dá um dos esportes que mais te dá um dos esportes. Tchau.